Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Espina Financeira e como sempre no Tocos Fazinho, e aí Danilão, tranquilo? E aí galera, beleza? Como é que tá? Danilo é o cara que pouco fala nessa, quando ele fala só para poder apresentar alguma coisa aqui mas cara, é bom a gente estar aqui, cara, hoje a gente tem um convidado sensacional você que quer entender um pouco mais de investimento, uma das estratégias que é utilizada por influências gigantescas no mundo, como Warren Buffett, Charlie Munger, entre outros, Peter Lynch e a gente tem um cara que trouxe esse conceito, fala muito isso no Brasil desde 2017 tem mais de 300 mil inscritos no seu YouTube, mais de 20 milhões de visualizações se eu não me engano, depois me atualiza dos números então, cara, tô aqui com o Fábio, ou mais conhecido como Fábio Holder, seja muito bem-vindo ao podcast Muito obrigado pelo convite, Rafael, Danilo Pô, show de bola Cara, tamo junto, vamos embora aqui, já entrar no conteúdo pra galera e espero que eu possa ajudar com o bate-papo Não, legal pra caramba, cara Feliz mesmo de você estar aqui, sou teu fã, acompanho seu trabalho desde a Baster.com lá um tempão atrás, massa demais Cara, vamos abrir então nisso aí, explicando pra galera o que é o Buy and Hold que negócio é esse de Buy and Hold? Cara, eu acredito assim que o Buy and Hold, ele é... Existem, na minha avaliação, tá? O Buy and Hold, ele é um guarda-chuva que ele... Embaixo desse guarda-chuva tem vários tipos de estratégias, talvez, diferentes que você possa fazer, considerando que ainda seja o Buy and Hold, né? Mas eu acho que o Buy and Hold é qualquer estratégia de investimentos onde você... O seu foco, ele é construir patrimônio e você acumular patrimônio ao longo do tempo, né? Então, o Buy and Hold, pra quem não conhece, traduzindo pro português, é comprar e segurar Então, é a ideia de você investir em ativos pro longo prazo com foco de receber renda, com foco que seja de ganho de capital mas no final do dia com foco de construção de patrimônio Eu colocaria dessa forma Porque a gente tem várias nuances diferentes, talvez, ali dentro do Buy and Hold Então, algumas vezes são focadas mais, talvez, em valor Outras vezes são mais focadas em empresas de crescimento ou uma estratégia híbrida Então, acho que, assim, cabe muita coisa dentro desse guarda-chuva Talvez seja uma parada mais de diferenciar do trader mesmo, né? Que o cara vai ficar, comprou, valorizou, vendeu Não é essa a ideia, né? É o contrário do trader, né? O holder, e aí por isso que eu até coloquei o nome do meu canal de canal do holder Pra ficar bem essa diferença muito clara Porque o que eu acho que é importante é o seguinte, cara Quando eu comecei a investir, foi em 2008 Eu era bem novinho, tinha 17 anos E foi logo na crise do subprime Então, a bolsa começou a despencar, aquilo saiu no jornal o tempo inteiro E a bolsa despencando, crise do subprime e tal E isso chama muito a atenção, né? Eu acho que muita gente que está estudando a gente Entrou na bolsa durante a pandemia Porque a mesma coisa, a bolsa começou a despencar Aquilo sai no jornal o tempo inteiro Eu falo, opa, o que é isso? E aí, no meu caso, aquilo me chamou a atenção Eu estava entrando na faculdade de engenharia E eu sempre fui meio bom com números Eu falei assim, ah, acho que isso aqui pode ser para mim, né? Porque eu achava que bolsa tinha a ver com trade Porque eu acho que o primeiro contato que o investidor tem com a bolsa de valores Ou a ideia genérica que a indústria passa é que isso Que investir é você especular Ficar com 10 telas ali na frente do seu computador E fazendo trade o dia inteiro E aí, com o tempo ali, eu fui percebendo que o buy and hold fazia mais sentido para mim Então foi essa meio que... O trade é sempre meio que a porta de entrada Eu nunca cheguei a fazer trade Mas essa ideia de trade foi o que me chamou E depois eu fui para o buy and hold Nessa época, só para completar isso aqui, cara Não tinha tanta influência digital, né? Não, zero, em 2008, cara O YouTube era vídeo de gatinho É, isso aí Quem produzia alguma coisa era a corretora Que ganhava com corretagem Principalmente com corretagem Então o trade para eles era o canal, né? É, e acho que até você colocou, né? A ideia da galera sempre olhar para a bolsa no início E ver a questão do trade É porque sempre tem aquela ideia de, ah, você faz um trade Você vai ter um resultado mais rápido Então para quem está começando Quem está olhando aquilo Fala, caramba, pô, 10 telas O cara lá tem 10 Pô, se o cara tem 10 telas Deu resultado, né? Está funcionando Então aquilo vai me entregar um resultado mais rápido Eu consigo ganhar dinheiro Mas depois você vê que de fato Não é o que realmente funciona Mas você tocou no ponto Você começou a investir em 2008 E, cara, num momento horrível para o mercado Como é que foi conseguir se manter nesse tempo? Porque muita gente começa Às vezes é um momento bom Você pega quem começou a investir em 2019, por exemplo Pô, sensacional Pegou um momento muito bom Teve a pandemia depois Mas a bolsa voltou novamente Mas você pega em 2008 Você pega em 2008 a 2015 Cara, a bolsa andou de lado E como é que foi conseguir manter essa ideia de estratégia Ao longo desse processo? Cara, boa pergunta Essas quedas muito acentuadas na bolsa Igual a gente viu agora recentemente na pandemia Elas dão um susto ali no investidor Mas essas quedas muito rápidas Com o circuit breaker e tal Elas meio que deixam os vejo dois meio anestesiados De uma forma geral, né? Acho que principalmente na pandemia Que era uma coisa muito nova As pessoas ficaram meio que sem reação Mas a bolsa caiu de uma forma muito acentuada E voltou rápido, né? Sim No caso da crise do subprime Pelo menos da bolsa aqui do Brasil A bolsa despencou A semana saiu de tipo 80 mil pontos Para uns 40 mil pontos Ali, pau, aquela porrada Voltou rápido também Só que foi isso que você falou Ficou de 2009 ali até 2015 Derretendo de uma forma bem lenta O que aconteceu comigo pessoalmente Eu não senti tanto esse efeito Porque eu comecei investindo mais em FIIs Então no começo eu investi assim Não tinha tanto FIIs no olhar Não tinha, cara Eu tinha pouquíssimos Assim, HGBS Eu tenho uma porção grande HGBS hoje Nessa época E até tem um vídeo no meu canal Que é assim É um vídeo um pouquinho mais antigo Mas era 11 anos investindo nesse FII E olha no que deu Porque ele foi o primeiro FII que eu comprei Enfim Então eu comecei investindo mais em FIIs Porque eu fazia mais ou menos assim 80% do meu aporte era em FII E 20% em ações Porque no começo Para quem está aprendendo O FII ele é muito mais fácil De você entender Pô, é um fundo que tem imóveis Que tem inquilinos Paga o aluguel ali dia 15 Pega o dia 15 E vamos embora As demonstrações financeiras São mais fáceis de ler Então o FII tinha tudo a ver Com o buy and hold E aí também algumas ações Mais tranquilas Algumas ações do setor elétrico Algumas ações tipo o Itaú O Ambev Por exemplo O Ambev foi minha primeira ação Na época ainda era a MBV4 Eu tinha que ir no antigo Ainda tenho até hoje Era a MBV4 Depois teve a reestruturação Então assim Eu sempre também Quando eu fui para as ações Eu tentei botar um pé Nas ações mais consolidadas Acho que um ponto Que também eu bato bastante na tecla Para os investidores É que quando você começa a investir Você abre o home broker E vê aquele bando de ação subindo Caindo Até isso acontece com os FIIs Você vê lá um monte de FIIs subindo e caindo O investidor tem que entender Que eles são muito diferentes São ativos muito diferentes Nas ações são empresas diferentes Então a gente tem empresas Muito mais sólidas Com muito menos volatilidade Muito mais previsíveis Do que outras empresas mais arriscadas Então investir na bolsa Não é tudo a mesma coisa Você consegue investir na bolsa De forma conservadora Relativamente conservadora Ou de uma forma extremamente arriscada Então não necessariamente Bolsa é muito risco Acho que isso é importante Assim de destacar Concordo Mas aí fechando a sua pergunta Como eu tinha mais FIIs E mais ações mais conservadoras Vamos botar assim Eu não sofri tanto essa queda De 2009 até 2015 Porque foi duro A bolsa saiu lá de 80 mil pontos Derretendo até 39 mil pontos Foi quando teve o impeachment da Dilma Então para quem estava mais índice Tipo Petrobras, Vale As grandes empresas do índice Viu a carteira derretendo De forma lenta e sofrida E querendo uma renda fixa Na época estava pagando bastante Estava em dois dígitos E aí só saía também no jornal Que era a hora da renda fixa Não era a hora da bolsa E de repente a bolsa sai De 40 mil pontos para 130 Lá de 2015 até 2020 Então assim Faz parte do jogo E foi bom que você construiu Um fundamento grande nesse tempo Porque quando a gente passa Por um processo desse Depois está falando de 2008 2015 está falando de 7 anos Então todo esse processo Você conseguir se manter nessa jornada Você continuar estudando Você começou com 17 anos Então todo esse processo Você foi aprendendo Foi desenvolvendo E aí aonde que foi virado Ele falou assim Tá, eu vou trabalhar Ou vou estudar mais Sobre a estratégia do buy and hold Aonde isso começou? Cara, é muito bom Assim, vamos lá Eu comecei com essa ideia do trade Eu falei Cara, deixa eu procurar Algumas recomendações boas De livros de trader E aí eu comprei os livros Do Alexander Helder Que é um cara que Teoricamente É um cara bom O médico, né? É Eu li alguma coisa Li os livros dele Lá no começo e tal E aí como todo bom sardinha O que eu fiz no começo? Então eu falei Cara, vou ser trader Vou operar opções O que é o que tem mais volatilidade? Opções O que é o mais difícil? Opções Então eu vou começar por aqui Aí eu comprei uns livros Nunca cheguei a operar opção Mas eu comprei alguns livros de opção E dentre eles Tinham os livros do Buster Ele tinha três livros de opções Tinha um livro de introdução Que era o de venda coberta E tinha uns outros lá Mais avançados E aí dentro do livro dele Tinha um link Pro site E no site Tinha uns quadros de opções Que ele dava lá As Certinhas E aí eu entrei E na época Era quando eu estava começando Essa parte dos quadros De análise fundamentalista E aí eu conheci por ali Comprei alguns livros De análise fundamentalista E falei Opa É isso daqui Porque eu fui procurar Eu sempre procuro As grandes referências E quando eu procurei As grandes referências De investidores de longo prazo Que tinham conseguido Acumular fortunas Todos eles De uma forma ou de outra Tinham utilizado Uma estratégia De buy and hold De cara Comprar uma ação E ficar 50 anos com ela Então o Buffett O Munger O Peter Lynch Então assim Quando eu vi O que os caras De fato Que tinham resultado O que eles faziam Era uma vertente ou outra Do buy and hold Então eu comecei Começou a fazer mais sentido Para mim aquilo dali E aí na época Na Baster O pessoal estava começando Os quadros e tudo mais E eu sempre fui muito ativo Lá no fórum Para mim a Baster Foi uma grande escola Assim eu diria E aí eu me formei Cara No final de 2013 É eu me formei E eu fiquei Pô tinha começado A investir em 2008 Eu gostava muito mais De investimento Do que em engenharia Eu acabei caindo No curso de engenharia Mas porque assim Minha história é meio doida Assim Eu queria fazer marketing Uma época Eu sempre gostei de filmar De fazer Editar coisa no Photoshop Desde novinho Desde os 10 anos E aí eu pensei Uma época em fazer marketing Depois eu pensei Em fazer física Depois meu pai falou assim Cara faz engenharia Depois você decide O que você quer fazer Porque meu pai é engenheiro também Meu vô é engenheiro civil E aí eu falei Ah vou fazer engenharia Vamos ver o que dá E aí eu comecei A estudar sobre investimentos E aí meus amigos Da época de faculdade Até lembro Que eu ficava só lendo Coisa de investimento Nas aulas Era aquele jeito Eu formei em 5 anos Engenharia Mas todo semestre ímpar Eu bombava uma matéria Era desse jeito Mas eu acabei formando E eu falei Pô Aí eu fui pra Harvard Fiz dois cursos lá De especialização Fui contabilidade Macroeconomia Voltei E aí eu consegui Meu primeiro emprego Em fundo de pensão Eu trabalhei 5 anos Em fundo de pensão Até meio de 2018 Mais ou menos Mas eu comecei o canal Em 2017 Aí quando o canal Começou a crescer ali Eu fui pro YouTube E fiquei só por conta Eu sempre gostei De dar aula Por isso que eu até pensei Em fazer físico Uma época Aí meu pai até falou assim Pô, você vai virar professor E vai ficar pobre Não vai conseguir ganhar dinheiro Você é professor E ganhar dinheiro Exatamente Legal pra caramba Eu sempre gostei Dessa pegada De dar aula Eu lembro que no colégio Eu ajudava Eu gostava de física Matemática Então eu ajudava Meus amigos Meus amigos Então eu sempre gostei De dar aula Massa Cara, dentro do buy and hold A gente fala muito Do investimento em valor Do investimento em dividendos Você tem preferência Para alguma dessas estratégias Eu queria que você explicasse Um pouquinho Cada uma Cara Eu acho que assim Vamos explicar aqui É porque É muito difícil As pessoas normalmente Dão nomes diferentes Não é que dão nomes diferentes Mas o significado De valor e de dividendos Varia muito Dividendos pra mim Tem muito valor É outra coisa E quando você Quando fala valor O que é valor De fato Seria empresa de crescimento Seria empresa É Então vamos lá São empresas que não pagam Dividendos E reinvestem Uma parte maior Do lucro No próprio crescimento E distribuem menos Sei lá Talvez É difícil Dar essa definição exata Vou pegar a definição Acadêmica De valor E tem muita gente Que fala assim Valor é quando a empresa Está negociando por menos Do que ela vale Também tem essa definição Então assim Cada pessoa chama valor De uma coisa diferente Poderia ser um desconto Isso aí É Como que a academia Chama valor Eles dão uma definição Muito Muito Padrão Pra valor Academicamente falando Que é o seguinte São as empresas De múltiplos menores Então vamos supor Eu vou pegar As 3 mil empresas Negociadas nos Estados Unidos Ou as 300, 400 empresas Que a gente tem na bolsa daqui Como é que eu sei O que é valor E o que é crescimento Eles fazem Essa distinção Muito clara Se eu pegar Aí você pega qualquer indicador Pega um indicador Mais básico possível Lá nos Estados Unidos Eles usam muito Preço e valor patrimonial Ou o PL Que é quanto Que a empresa vale Frente a algum fundamento E aí eles organizam Da empresa mais cara Pra empresa mais barata Eu faço a lista Passam a régua no meio Falam Olha essa metade de baixo Aqui é valor São as mais baratas E as de cima São o crescimento Por quê? Porque entende-se Que as empresas mais caras Existe uma expectativa De crescimento E é por isso Que elas valem mais Frente a algum fundamento De hoje Porque existe uma expectativa De crescimento As empresas de valor Por que que são valor? Porque não existe expectativa De crescimento Então elas negociam A múltiplos menores Então eles fazem Essa distinção Assim Normalmente Os velhos investors Porque a gente fala Investidor de valor Porque os caras normalmente Estão querendo Empresas mais baratas Sim Eu gosto de dar Uma classificação Um pouco diferente Porque eu acho Que tem uma outra variável Aí Que acaba sumindo Eu até chamei Essa parada De triângulo do holder O que é o triângulo do holder? Cara Toda empresa Fundo imobiliário Qualquer ativo Quando você for investir Eu gosto de olhar Para esse triângulo E entender Onde que esse ativo está Que basicamente É crescimento Quanto que tem de crescimento Esperado Para aquele ativo Nos FIIs Normalmente a gente não tem Muito crescimento Porque eles tem que Distribuir tudo Toda a renda Mas nas ações Tem empresas que Retém todo o lucro Para reinvestir E tem empresas que Que distribuem Todos os dividendos Então Quanto tem de crescimento Esperado naquele negócio O outro variável É o risco O quão previsível Ou não É esse crescimento Ou não Pode crescer ou não Com o risco ou não Então o risco Nada mais é do que Incerteza ou certeza Sobre aquela geração De caixa Então a gente tem Crescimento Risco E preço Se é caro ou barato Frente a algum fundamento O que todo investidor quer? O cara quer Uma empresa que cresça Sem risco E que seja barata Só que você não acha isso Se você for procurar Todas as bolsas do mundo Eu nunca achei Se alguém souber de alguma E quiser até colocar aí Pode falar para a gente Mas normalmente você não consegue achar Uma empresa de crescimento Com baixo risco Ou seja, o crescimento é muito certo E que o mercado entregue de forma barata Porque isso é dinheiro de graça Então normalmente as empresas Elas têm duas dessas três características Ou você tem crescimento Com risco baixo Mas aí vai ser caro Ou não tem crescimento Empresa mais madura Com baixo risco E aí ela pode até ser um pouco mais barata Porque ela é barata Ela não tem risco Mas ela não vai ter o crescimento Ou o contrário Ela é barata Ela tem crescimento Mas ela vai ter um risco alto Normalmente são as empresas de commodity Vamos botar assim Então eu gosto sempre de entender Onde que eu estou Nesse triângulo Quando eu estou comprando uma empresa E às vezes a empresa Ela tem um fator tão forte Que ela não tem dois Tipo assim Cara, o crescimento É absurdamente esperado Um crescimento muito alto E ela vai ser cara E ela vai ter risco Tipo assim No caso da Tesla Eu coloco ela nessa caixinha Ela tem um crescimento esperado Tão grande Que ela negocia múltiplos altos Mas é um crescimento Com risco alto Sim Mas é muito crescimento Que é esperado Então Eu gosto de classificar As empresas dessa forma Mas assim A diferença Você perguntou Da diferença entre o buy and hold E o value investor Exato O value investor Ele tende a ir mais Para as empresas Que nesse triângulo São baratas Então às vezes O cara vai investir Em uma empresa barata Que tem um risco alto E tem um certo crescimento Mas o risco é alto Ou às vezes Ela não tem crescimento E não tem risco Por isso que ela é barata Mas ele vai evitar Normalmente as empresas Que são mais caras E eu não gosto Dessa abordagem Porque tem muita empresa Que negocia múltiplos altos Mas que tem um crescimento Muito grande Esperado pela frente E o futuro De toda empresa De crescimento Ela se tornar Uma empresa madura De dividendos Porque eu vejo também Muito um erro Que os investidores cometem É não saber O que esperar Daquela empresa Então eu vejo O pessoal Ah, compra a ação Da Ambev Que é uma empresa Super madura E aí a pessoa Reclama que a empresa Não cresce Ou fica assim Caramba, eu quero Que a empresa cresça Mas ela é uma empresa madura O business Ela é líder de mercado Tem 60% de market share Então assim É uma empresa madura Ao ponto que eu vejo Também os investidores Comprando empresas de crescimento Que são empresas pequenas Que precisam crescer Para ganhar escala E aí não pagam dividendos E a pessoa querendo Que a empresa pague dividendos Então assim É importante entender O momento da empresa Para você saber O que esperar dela O que esperar dos resultados O que esperar de retorno Das ações E entre crescimento e dividendos Você tem preferência Para a tua estratégia pessoal Sua carteira pessoal Cara, eu tenho Você equilibra os dois Eu equilibro bastante Porque assim Eu vejo que as empresas Mais maduras Que normalmente São as empresas de dividendos Aquela empresa Que já cresceu Tanto que não tem mais O que fazer Com a geração de caixa E aí distribui tudo Em forma de dividendos Ela não vai crescer tanto Mas em momentos de queda Da bolsa também Elas seguram a carteira Então elas ajudam Na parte psicológica Enquanto as empresas De crescimento Normalmente tem Uma volatilidade muito maior Porque como o resultado Maior está muito Lá no futuro Qualquer mudança De expectativa As ações tem Uma volatilidade gigantesca Então sobe Às vezes você compra Tipo assim Por exemplo Vou dar um exemplo De Tesla Que eu falei anteriormente Cara, eu comecei a comprar Tesla Em 2018 A ação multiplicou Por 25 vezes Até o topo Aí depois caiu Tipo 50% Recentemente Agora voltou Metade do caminho Então assim Tem uma volatilidade gigantesca Então você tem que saber Dimensionar isso na carteira Também É uma empresa que não paga Dividendo Enfim Então eu gosto de mesclar Eu não gosto de abrir mão De nenhum tipo De classe de ativo E eu vejo Que os investidores de valor Normalmente eles não vão Para as empresas de crescimento Eles ficam só Nas empresas que tem Múltiplos menores Então eu não gosto De abrir mão Assim, eu gosto de Se o negócio é bom E eu acredito Naquele Naquele business Para o longo prazo Para mim não importa Se é de crescimento Se é de dividendos Já é uma empresa madura Se não é Eu vou ter ali na minha carteira E isso é legal de você comentar Porque quando você ouve muito Principalmente sobre a estratégia De buy and hold A pessoa fica muito fixada Só compra um ativo E deixa para lá Eu compro aquele ativo Aí é um ativo já maduro Então eu vou esperar Que ele vai crescer E aí a pessoa Ela tem muito mais um achismo Do que de fato Uma expectativa Da realidade Que pode vir a acontecer E quando você fala Que você abrange Essa estratégia Você vê que dá Para trabalhar Com essa ideia geral De eu compro um ativo Eu vou manter na minha carteira Por 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos Mas também eu posso Ter ali empresas Que ao longo dessa jornada Tenham um bom pagamento De dividendo Ou que tem uma expectativa De crescimento maior Que as demais Então você consegue Fazer uma mixagem Vamos colocar assim Dentro dessa própria estratégia Isso traz uma clareza melhor Até para quem está Começando a investir Porque aí você pega Pelo menos eu vejo muito isso No bate-papo Quando a gente abre Caixinha de perguntas No Instagram Inclusive depois a gente vai deixar Todas as redes sociais aqui Nossa, do Fábio também Para vocês poderem seguir E deixa também no chat Aqui do YouTube Deixa os comentários Onde você estiver assistindo Ou ouvindo a gente Qualquer dúvida que você tiver E tem muita essa galera Que no início da jornada Ela, pô, vou começar a investir E ela está muito focada em quê? Pô, já quero começar A ter dividendo, né? Que é uma coisa Que o Danilo adora Eu adoro Tem um valor absurdo para ele Para mim tem um valor absurdo Mas eu acho que a galera Tem muito essa ideia Mas ao mesmo tempo Ela está Ah, não quero ter tanta preocupação Quero montar uma carteira Para longuíssimo prazo Então quando você consegue Mixar tudo isso Que acho que você falou Agora para a gente Faz muito mais sentido De você conseguir Ter todas as estratégias Que fazem sentido Para o investidor Dentro de uma única carteira Perfeito É isso Em relação aos dividendos De fato, assim Eu acho que eles são importantes Mas o que eu vejo também Muito É o pessoal que busca Só dividendo Uma estratégia pura De dividendo E dividendo, dividendo, dividendo Eu até às vezes Sou meio cancelado Por causa disso Mas eu falo assim Cara, se você olha Só dividendo Você não pode olhar Só dividendo Principalmente Acho que nas ações Nos FIIs É mais tranquilo Porque os FIIs Vão ter que distribuir Aquilo ali É isso mesmo Mas nas ações As coisas podem ficar Mais complexas Porque às vezes A empresa distribuiu Um dividendo Por exemplo Não recorrente Não vai distribuir Daqui para frente O cara vê aquele Dividendo gigante Investe só por causa disso E nem entende De onde veio o dividendo Mas eu gosto muito Assim, eu gosto muito De dividendo Por que eu, eu, Danilo Gosto muito de dividendo Porque meu salário Sempre foi variável Então eu gosto De ter o controle Da virada de chave Eu quero fazer Precimento patrimonial Eu reviso o dividendo Eu preciso consumir Aquele dividendo temporariamente Eu consumo o dividendo Mas O colchão ali Que você vai ter de Exatamente Agora Em nenhuma hipótese Todo mundo concorda com isso Mesmo quem busca Dividendo Você não vai olhar O dividendo Você vai olhar Se aquele ativo Aí você é para um lugar A posição Se ele tem capacidade De pagar dividendo Daqui para frente Até quando a gente olha O dividendo de iúdo A gente está olhando o passado É, mas é assim Você falou que Todo mundo sabe disso Mas é um óbvio Que tem que ser dito E confirmado Não, só para deixar claro O investidor individual não Você pega o caso de Petrobras Por exemplo Quanto distribuiu no passado Todo mundo ficou louco com isso Cara, não é a mesma coisa Traz para HCTR, DEVA Nos fundos imobiliários O pessoal comprou pelo dividendo E quebrou a cara E assim Eu até vejo Não tem tanto problema Vamos pegar os exemplos dos fins Às vezes o cara quer investir no FII Que tem um yield maior ali E tal Mas ele tem que entender Que tem mais risco ali Sem dúvida Pode ser que vire metade Pode ser o não recorrente também Pode ser o não recorrente também Tem que entender isso aí E um outro ponto também As empresas de crescimento É importante o investidor saber Que o dividendo Muita gente acha que o dividendo Cai do céu O dividendo sai do caixa da empresa Sai do caixa do FII Então às vezes a empresa Não está pagando o dividendo Mas ela pega aquela geração De resultado Pô, é um business Que está ali atrás Pega, sei lá Uma Fleury O próprio Itaú Está gerando dinheiro Se aquele dinheiro Está sendo reinvestido Em novos projetos E esses novos projetos Normalmente tem uma taxa De retorno alta Esperada Que as empresas fazem Você vai receber mais dividendo Lá no futuro Quando a empresa estiver madura Então não é porque a empresa Não está pagando o dividendo Que esse dinheiro Não está sendo gerado Que a geração de caixa Não está ali dentro A empresa pode estar reinvestindo Então assim É importante entender O que está ali por trás Eu vejo muito o dividendo Como uma consequência E aí eu chamo Um negócio maduro E bem sucedido Eu jogo uma luz nisso Porque às vezes a pessoa Não quer analisar a empresa Não quer entender Olha só o dividendo E aí pode ter uma surpresa Sim, só olhar o dividendo É receita para quebrar a cara Por mais que você goste dele Busca o dividendo Então não é ele Que você tem que olhar A capacidade dele ser pago Exatamente Vai ter que olhar o business E a gente estava comentando Sobre a questão do acompanhamento Então para quem Para a sua estratégia Como é que você faz O acompanhamento da sua carteira Você fala assim Ah, eu vou comprar E daqui a um ano eu vou olhar Como é que isso funciona para você O pessoal me pergunta muito isso Que eu tenho hoje Mais de 100 ativos Eu nem sei exatamente Quantos que eu tenho Porque tiveram Nos últimos anos Uns REITs Que saíram da bolsa E deixaram o capital Mas eu tenho um pouco mais De 100 ativos na carteira Você começa em agosto Para terminar É isso Você abre lá Bens e direitos Quatro páginas Cara, e aí O que eu gosto de fazer Aí o pessoal fala Pô, Fábio Como é que você vai acompanhar 100 ativos Porque os resultados Das ações Saem trimestrais Os FIIs Tem os relatórios Gerenciais mensais Tem as DEFs anuais Mas o que eu gosto de falar Para o pessoal É que você não precisa Acompanhar todos os ativos Da sua carteira Da mesma forma Na minha avaliação Então, por exemplo Se eu tenho uma empresa Que é extremamente madura Vou dar um exemplo Tipo McDonald's Tipo Coca-Cola Própria Ambev Própria Ambev Eu posso acompanhar De uma forma Muito mais distante Por exemplo Eu posso acompanhar De forma anual Eu não faço isso Porque eu estou sempre Produzindo conteúdo E preciso estar sempre atualizado Mas no caso do investidor Pessoa física Se você tem uma empresa Extremamente madura Na sua carteira Você pode tranquilamente Acompanhar só os resultados anuais Se a empresa for madura Dificilmente vai acontecer Algo que muda o cenário Completamente Exatamente Agora, se você tem Uma empresa mais arriscada Na sua carteira Que as coisas podem mudar De uma forma mais rápida Você tem que acompanhar Um pouquinho mais de perto O que eu passo Para os meus seguidores Para os meus alunos É um diagrama E como que é esse diagrama Quanto de risco Aquela empresa tem Ou seja Quão imprevisíveis São os resultados E o peso dela Na sua carteira Então você tem uma coisa Que é muito arriscada Vou dar um exemplo De novo da Tesla Quando eu comecei A investir nela Em 2018 A empresa estava quase quebrando Por isso que tem Essa valorização absurda Mas eu botei lá 0,75% Da minha carteira Americana Nela Então foi um percentual Bem pequeno Então ela tinha muito risco Mas com um percentual baixo E aí conforme as coisas Foram acontecendo Ela virou 20% Da minha carteira Porque multiplicou Por 25 vezes Virou porra E continua sendo Uma empresa arriscada Muito menos do que naquela época Mas ainda é uma tese Muito arriscada Então eu tenho lá 20% da minha carteira Americana De ações Em uma empresa Bastante arriscada Então é uma empresa Que eu acompanho Bem de perto Eu até acompanho Todas as semanas O que está acontecendo Com a empresa Coisa bem Bem mais próxima Porque é um ativo De muito risco Com um peso grande Então assim Se a pessoa tem Só empresa sólida Madura E com percentual baixo De cada uma delas Na carteira Na minha avaliação Ela pode tranquilamente Acompanhar só os resultados anuais Mesmo que aconteça Uma catástrofe Vamos estressar o cenário Em uma delas Ou algumas Não vai mudar Você vai estar falando Em 2, 3% Do seu patrimônio total Você vai recuperar Em 3 meses de dividendos Até nos FIIs Pegar para os FIIs Os FIIs mais sólidos Mais tranquilos Você vê que de um mês para o outro Não muda Esses são os caras Que a gente bota na carteira E vai ficar tranquilo E isso é legal De você conseguir Porque a gente sabe Que a gente Até o Fábio comentou A gente estava falando antes Um dos fatores principais Do investidor Principalmente Não é só a questão matemática O conhecimento técnico Que é necessário É importante Mas é o fator psicológico Então se você fica Olhando Se cria primeiro Uma ansiedade O que pode acontecer O que pode acontecer Que a ansiedade Nada mais é do que Expectativa de futuro O que pode vir de problema Então você fica sempre olhando E quando você faz Essa divisão Você pega Eu tenho uma classe de ativo Ou tenho um ativo específico Que tem um risco maior E um peso também importante Opa Vou ligar um sinal de alerta Nesse cara Agora naquele que não tem tanto Você consegue ficar mais tranquilo E levar isso por mais tempo O Peter Lynch Tem uma frase muito boa Em relação a isso Que ele fala que O órgão mais importante Do investidor Não é o cérebro É o estômago Faz sentido Para caramba Cara você fala bastante Nas redes sociais No Instagram pelo menos Eu acompanho Sobre a eficiência Dos mercados Como é que você enxerga Esse ponto Tem muito debate Em cima disso O mercado é eficiente Não é eficiente Se o investidor consegue Encontrar a simetria Como é que você enxerga Esse ponto Para o investidor Vou até botar o boné Aqui do bedholder Para responder Mas Cara Vamos lá Essa é uma discussão Que vem sendo tratada Academicamente Há muitos anos Há muitas décadas Em 1920 Naquela época Imagina 1920 não tinha nem luz Direito Não me engano A energia elétrica Começou a ser popularizada Nessa época Então assim A gente não tinha Muito tratamento De dados Sobre o que esperar Do retorno das ações No longo prazo Por exemplo As pessoas não sabiam Naquela época Se você comprasse Um índice Ou uma cesta de ações E só segurasse Se essa carteira Ela ia andar de lado Se ela ia desvalorizar Ou se ela ia gerar Uma valorização Não existiam Essas informações Não tinha dado Para isso E aí Na década de 50 Foi quando os acadêmicos Começaram a se aprofundar Nisso E aí tem vários papers Tem um cara que chama Paul Samuelson Que foi um dos primeiros Que começou a estudar isso Tem o Mark Calhart Tem o Eudine Fama O pessoal começou Primeiro a tentar entender Se as ações Só se comportam De forma aleatória Ou se existe Uma tendência De longo prazo Aquele gráfico Do Jeremy Siegel Que mostra que Em 200 anos As ações Destruíram Todos os outros tipos De classe de ativos A bolsa Então tem vários estudos Que foram indo Nessa direção E aí O que que E aí Uma pergunta Que vem é a seguinte O mercado Ele consegue Precificar as ações Adequadamente Ou seja A cotação da ação Reflete o valor justo Daquele ativo Ou não Esse é o grande debate É esse o debate Porque se o preço Da ação Ele sempre Reflete o valor Daquele ativo Quanto que aquilo Realmente vale Você não deveria Se importar com o preço Porque você está Sempre pagando Um valor justo Concordo É só para alinhar O pessoal Que está escutando a gente E não Se o mercado É totalmente ineficiente O valor pode estar aqui A ação está negociada aqui Então você tem Esse upside Ou pode ser o contrário Você está pagando muito Em algo que vale menos Teoricamente E o que que Os estudos mostram De uma forma geral Que O mercado Ele não é 100% eficiente 100% do tempo Para todos os ativos Tem várias variáveis No meio Até liquidez Os ativos Que tem menos liquidez Possuem menos eficiência Os que tem mais Possuem mais Enfim Mas o que a gente Observe É que o mercado Ele é razoavelmente Eficiente Em boa parte do tempo Para a maior parte Dos ativos Ao ponto que Na minha avaliação Acaba sendo Desprezível Essa Essa diferença De preço e valor E aí um exemplo Que eu gosto De dar bastante É o seguinte Se uma ação Vale 50 reais O valor justo Dela está aqui E ela está sendo Negociada por 20 Isso equivale A você achar Dinheiro Na rua Sim E as vezes A gente já achou Quem nunca achou Ali 100 reais Uma nota de 50 reais Caída no chão Na rua Mas é uma coisa Que aconteceu Uma vez na vida Por quê? Porque alguém Veio antes E achou E pegou Ou seja No mercado De ações Para para pensar Quantos bancos Tesouraria de banco Todos os vejo Investidores institucionais Fundo de pensão A asset Todo mundo está Olhando para os ativos E fazendo conta Com variáveis diferentes Com variáveis diferentes Então no final do dia O que a gente vê Que o mercado Ele acaba sendo O preço da ação Ele acaba sendo O consenso médio Dos investidores Que estão negociando Aquele ativo E o que se observa Academicamente É que isso é O mais próximo Que a gente tem Do valor justo Tem um livro Muito bom Que eu recomendo O pessoal ler Que chama Mercados Adaptáveis Do Andrew Low Ele é O Eugênio Fama Que é o pai Da hipótese Do mercados eficientes Ele foi o cara Que auxiliou O Andrew Low Durante a carreira dele O Andrew Low Ele é mais jovem Só que o Andrew Low Ele não é um cara Da pegada Do mercado 100% eficiente Ele está ali No meio do caminho Mas ele mostra Vários exemplos De eficiência do mercado Tem um exemplo Muito bom Que foi da Eu não lembro qual foi A Cara eu sempre Vou dar esse exemplo Eu esqueço o nome Mas lá foi em 2000 Se não me lembro Foi em 2002 2003 Teve uma operação Da NASA Que a nave explodiu Até caiu lá no Texas Os tripulantes todos Morreram e tal Foi uma catástrofe E aí eles foram pesquisar Fazer uma auditoria De qual era o componente Que tinha gerado O problema lá No propulsor Que fez tudo Pegar fogo E a operação Dar errado E eles demoraram 12 meses Para conseguirem descobrir Qual que tinha sido O componente E aí foi uma empresa Lá XYZ Que fabricava Então eles iam Ter que trocar E enfim Só que aí Quando eles foram ver As ações das empresas Que faziam os componentes A empresa Que eles demoraram 12 meses Para descobrir As ações Tinham despencado Tipo assim Uma semana depois Do acidente Ou seja O próprio mercado Já antecipou Já tinha descoberto Quem que era Antes da NASA Fazer todo o processo De auditoria É uma forte suspeita Exato Uma forte suspeita Exatamente Então assim Um outro ponto Também Que eu bato Muito na tecla É que assim Às vezes O que eu vejo Na internet E o mercado Todo Tratando também Dessa questão De ineficiência Como se só tivesse Idiota no mercado E que Como se as ações Se comportassem De forma completamente Descolada Do preço É Tipo assim E pode ser Até que tenham Existam espaços Para essas arbitragens Só que Elas são muito raras Assim Na minha avaliação E o que a gente observa Agora Um outro ponto também Que eu vejo em relação A isso é o seguinte Eu não vejo também Muito problema O investidor Querer Colocar o fator preço Na sua tomada de decisão Mas o que eu vejo É que muitas vezes A questão do preço E valor Sendo a única variável Que a pessoa toma Então ela só compra um ativo Porque supostamente Está barato Ou só vende um ativo Porque supostamente Está caro E aí você fica Nesse jogo de curto prazo Que é ficar só arbitrando Preço e valor Preço e valor Preço e valor Aí você virou um trader Você virou um trader Eu concordo contigo Você não está olhando O ganho do carrego Você está olhando Só o ganho de arbitragem Eu concordo Que quando a gente vai Para a filosofia de buy and hold Também que eu sou adepto Eu acho que a análise qualitativa Ou fundamentalista Ela é muito mais importante Que a precificação Mas quando eu vou Para o mercado de fundo imobiliário Que é o que eu mais acompanho Eu sei que você acompanha também A gente pega um mercado Que é dominado Sei lá Quase 70% pessoa física E a gente sabe que a maioria das pessoas Não estão olhando nada A gente vê uma disparidade Muito grande Geralmente reação exagerada Sai algo ruim As coisas caem muito além Do que seria o valor justo E são ativos Que em alguns pontos Mais fáceis de precificar Você está falando Um fundo que tem Meia dúzia de imóveis Que você sabe quanto vale Pelas negociações que estão tendo Aquilo está sendo vendido Por menos que o custo de reposição Por exemplo Um exemplo aleatório Então aí você consegue Entrar em algumas coisas E daí provavelmente Que vem Desculpa te cortar Que seria a mesma coisa Mas já voltei a emendar aqui A questão do preço não importa Que você fala bastante É então E aí o que acontece Da onde vem a afirmação Do preço não importa Como o mercado Ele é uma grande máquina Eficiente De precificar os ativos A única coisa que o investidor Precisa fazer É decidir o quanto de risco Ele quer tomar Porque ele vai estar sempre Supostamente pagando O que o ativo vale O que aquela ação vale O que o FII vale E alguns vão ter mais risco Outros vão ter menos Outros vão ter crescimento Outros vão ter menos E você decide O quanto de incerteza Você quer na sua carteira Basicamente é isso Sem descartar uma boa análise Qualitativa Obviamente Exatamente Preço não importa Eu vou comprar qualquer coisa Não Você vai fazer uma Exatamente Você vai entender Qual que é o ativo O que tem ali por trás E vai entender Que ele está sendo Bem precificado Quando a gente traz Para a vida real Eu gosto muito De dar o exemplo de carro Porque a maioria Do brasileiro gosta de carro Não sei se 6 dólares É Mas cara Quando você vai comprar Um carro usado Sei lá Você vai comprar Um Honda Civic Em São Paulo Eu quero comprar Um Honda Civic 2012 Que tenha mais ou menos Ali Sei lá Seja pouco rodado Tenha 20 mil quilômetros Soldados 30 mil quilômetros Soldados Cara Se você for pegar Em qualquer site Desses que vende Carro usado Você vai ver que Os carros Eles vão estar em São Paulo No mesmo ano Com a quilometragemagem parecida Todos vão estar Mais ou menos No mesmo preço Porque se você botar lá 500 mil reais Para vender o Honda Civic Ninguém vai comprar Se você botar 10 mil reais Alguém vai comprar ali Instantaneamente Sim Então você nunca vai achar A Ferrari sendo negociada A preço de Fusca Ou o Fusca sendo negociada A preço de Ferrari Então É sobre isso A hipótese do mercado Eu até acho que isso Faz muito sentido Quando você vai Você vai para um mercado Onde Talvez o mercado de ações Que ele é Ele é muito mais formado Por investidores profissionais Institucionais E etc Porque O brasileiro Esse mesmo cara Que entende de carro E tem uma noção De precificação de carro Ele não tem a menor noção De precificação de Itaúsa Por exemplo Sim Então talvez Ele aderia A hipótese do mercado eficiente Agora quando eu vou Para o mercado distorcido De pessoa física Cara De fundo imobiliário Por exemplo Eu ainda acho Muita simetria Eu tenho essa impressão O que eu vejo assim Você falou de custo de reposição Eu tenho uma crítica Muito forte Em relação A questão do custo de reposição No caso dos FIIs Essa é boa Que você é engenheiro civil É Mas assim Eu vejo assim Tem muitos FIIs Às vezes tem FIIs Que tem lá um imóvel super vago E aí A cota negocia Por um valor baixo Porque aquele FII Não está gerando caixa Naquele momento E aí você vai ver O custo de fazer um imóvel Igual aquele dali É muito maior Do que o que o FII Está sendo negociado na bolsa Aí você fala Pô Beleza Vou comprar Só que Tem outras coisas A minha crítica é a seguinte Do custo de reposição Porque o custo de reposição É assim Quanto custo para construir Um imóvel igual aquele dali Naquela região Aquele terreno Só que A pergunta que eu faço É será que esse imóvel Deveria ter sido Num primeiro momento construído Sim, exatamente Porque se eu faço Um hotel No meio do deserto Essa é a melhor exemplo De todos Não vale nada Não vale nada Aí daí custa 10 milhões Exatamente Foda-se Que foda-se Então Eu gosto de Tipo assim Beleza É o primeiro O Howard Marks fala Do second level thinking Tipo você tem Beleza Isso aqui é um fato Mas e aí Por que está vago Por que não está Por que está demorando tanto Para ocupar Por que não está Tem demanda Não tem Vai ter demanda no futuro Não vai Exatamente Porque não tem nenhum problema Você comprar vacância Na minha avaliação Enfim Pô beleza Vou comprar vacância Mas você tem que saber Que tem um risco maior E o risco Tem que ter demanda Por aquele imóvel A gente associa risco Normalmente a uma coisa ruim Mas não é ruim É só incerteza Fica cara Eu estou comprando Um imóvel vago Se esse imóvel Se ocupar rapidamente Pô Eu vou ter um upside gigante E vou ter um retorno alto Mas pode ser que esse imóvel Fique vago por muito mais tempo Então é só questão De incerteza Não mas eu concordo Eu gosto da precificação Eu uso precificação Tanto para fundo imobiliário Como para ações Mas algo que eu bato muito na tecla É para deixar por último Precificação é a última coisa Inclusive para fundo imobiliário Qualquer métrica relacionada a preço Eu não gosto de filtro de PVP Cara Sem análise qualitativa Não interessa Dividend yield Dividend yield é a métrica Relacionada a preço É dividendo sobre preço Então cara Está fora também Primeiro é análise qualitativa Análise fundamentalista Entender Beleza Olha o imóvel é bom A localização é boa Os prédios ao redor Estão ocupados E tem o mesmo padrão construtivo E esse está vago Beleza Porque acabou de entregar No meio da pandemia Então beleza Então está mais barato Que o custo de reposição Cara Então acho que tem alguma coisa aqui Exatamente Agora não adianta você fazer conta assim Eu vou considerar o imóvel 100% ocupado Não Mas quanto é que tem os prédios em volta Até então de 70% Então cara Tem milagre nesse aqui Para alugar 100% do ativo Vai ter que ser um preço de aluguel menor E aí você vai Você vai equacionando Mas acho que a análise qualitativa Tem que ser primeiro mesmo Senão Perfeito Senão já era É isso aí E pegando já esse gancho aqui Você que é o cara dos avisos Já passa para a nossa agência aí os avisos Que você que é especialista em isso Eu vou dar vários avisos aqui então Então primeiro galera Curte o vídeo Se inscreve no canal O entrevistado de ontem aqui O Leon Hoff Ele falou uma frase Que eu achei muito legal Ele falou que é para você Que está assistindo Às vezes é só mais um vídeo Mas para a gente é um trabalho Então só se inscrever e curtir Já é uma força Para caramba Vou falar da TIC Research Que é a nossa casa de análise de investimento A gente vai liberar um desconto de 10% Como a gente tem feito Nas últimas gravações Para uma das nossas carteiras Pode ser fundo imobiliário Pode ser ações Pode ser ativos no exterior Ou pode ser a carteira que tem FIINFRA e FIAGRO Fábio escolhe uma aí Que eu vou deixar o link aqui embaixo Vou deixar a galera meio puta Mas eu vou escolher a de investimento exterior Excelente Essa não foi escolhida Então carteira de investimento exterior Tem stocks e tem REITs nessa carteira São duas carteiras separadas Na mesma assinatura Tem um curso básico lá Para você que não sabe nada também Deixar o link aqui embaixo Isso é para dar um empurrão Para a galera Quem não investe no exterior Dar o primeiro passo Muito válido E outra coisa, cara Eu sei que vai estar aqui Na descrição no final Mas para não esquecer Onde é que o pessoal te acha Nas redes sociais? Arroba Fabio.holder no Instagram E canal do Holder no YouTube Onde o pessoal te acha? Rafael Imediato Show de bola No YouTube E aí o Instagram Disciplina Financeira Danilo G Bastos Em qualquer rede social Você fala comigo lá A gente vai deixar aqui E eu vou pegar o gancho agora Já que a gente falou sobre A carteira que você vai ter O desconto vai ser A carteira internacional Você começou a investir no exterior Em 2015 mais ou menos Pelo que você comentou Vou ver em 2015 Mais ou menos isso Cara, você acredita que A estratégia buy and hold Funciona mais para lá Do que para cá? Porque a gente tem O mercado um pouco mais Vou nem colocar A parte de ineficiência Porque a gente já comentou Sobre aqui Mas lá você tem Muito mais opção Você tem empresas Muito mais maduras Do que aqui Como é que você enxerga Essa possibilidade? E o porquê você começou A aplicar um pouco mais Do lado de cá E menos aqui Hoje? Cara, eu comecei a investir No exterior em 2015 Por uma simples Cara, sei lá Não vou dizer aleatoriedade Mas foi quando Ficou mais fácil Para o investidor estrangeiro Acessar o mercado norte-americano Porque você começou A abrir conta online Começaram a aparecer corretoras Que você não usava E lá presencialmente Então ficou mais fácil Esse processo Hoje nem se fala Mas foi simplesmente por isso Então comecei a investir Lá em 2015 O que eu vejo lá? Lá o leque Ele é maior Então você tem coisas Muito mais arriscadas Se você quiser E você tem coisas Muito mais previsíveis Então você está abrindo As suas possibilidades O que eu vejo muito Assim de investir Só no Brasil Ou ter um percentual Muito grande no Brasil É que acaba sendo Um viés geográfico É para pensar Se você tivesse nascido Na França, por exemplo Você não ia investir 100% no Brasil Talvez você comecei Se o erro de investir Quase 100% lá E o mercado norte-americano Ele representa 55% De todo o mercado global Enquanto o Brasil Representa menos de 1% Se a gente dolarizar isso Então ficar só no Brasil Para mim É você simplesmente Se restringir A um único país Que representa pouco Do mercado global Sendo que no mercado norte-americano Você consegue expandir muito mais Eu tenho investimentos no Brasil Hoje eu tenho mais investimentos No Brasil do que nos Estados Unidos Hoje mais ou menos 40% da minha carteira está lá Mas o meu objetivo É sempre ir aumentando Esse percentual lá fora Você tem uma meta Você tem uma meta de tanto por cento lá Cara, eu comecei Com 5% Aí eu fui investindo Até chegar em 5% Depois de 5% Eu botei para 10% Depois de 10% Eu botei para 15% Fui indo até agora Chegar em 50% 60% E exterior para você Estados Unidos só? Você investe na Argentina? Não Lá tem os títulos de renda fixa Pagando muito bem IPCA mais de 200 Cara, inclusive curioso Eu estive na Argentina agora 3 vezes Nos últimos 40 dias Eu fui esquiar 3 vezes lá Aí a primeira vez que eu fui Que foi meados de julho O dólar estava 510 pesos A última vez que eu fui agora Em Bariloche Foi 40 dias depois O dólar estava 725 pesos Bateu 780 E aí quando eu cheguei Voltou para 725 Mas tipo assim Eles tiveram 20% de inflação Em 40 dias Mas em relação a investir Onde que eu invisto? Quando a gente investe No mercado norte-americano É importante entender Que as empresas de lá Tem receita no mundo inteiro Se a gente pegar o S&P 500 Que são as 500 maiores empresas Mais ou menos 40% Da receita delas De todas elas Vem de fora dos Estados Unidos Então quando você investe lá Você automaticamente está Se expondo à economia global Você não precisa necessariamente Comprar uma ação Em algum outro lugar A não ser que seja muito específico Tipo na Argentina Eu quero ter uma exposição grande E comprar um percentual lá Mas quando você vai para os Estados Unidos Você já está diversificando No mundo inteiro Eu invisto em algumas empresas Na Europa Mas simplesmente pelo fato Delas serem listadas lá Porque a receita A maior parte da receita delas Vem dos Estados Unidos e da Ásia Então elas só estão listadas lá Por acaso Em relação a isso também Você investe via mercado americano Ou não? Você tem conta direto na Europa? Eu tenho conta na corretora Que acessa lá na Europa Que aí no caso é BMW LVMH O grupo Caring Que é da Da Gucci Da Gucci A Hermes Que é uma empresa de luxo também Na Europa é muito isso O mercado de Gucci está muito concentrado lá Ele vende para fora Mas a listagem é no mercado europeu Você pega a LVMH Louis Vuitton E todo o grupo ali Porque são empresas sensacionais Que cresceram para caramba Nos últimos anos E tem um potencial gigantesco Mas puramente porque elas estão lá Não porque a E na Europa Porque o que eu acho que é importante É o seguinte O risco daquela empresa Tirando a parte jurídica De onde o seu investimento está Mas falando só da parte financeira O seu risco vem De onde aquela empresa opera Então se você compra ação da XP Ou do Nubank Que estão listadas lá na Nasdaq Aqui nos Estados Unidos O risco é Brasil Se você compra Vale Você não tem tanto risco Brasil Ela exporta muito A receita dela é muito dolarizada É Se você compra uma M.Dias branco Por exemplo O seu risco é Brasil Sim Ela vende praticamente só no Brasil Se você compra WEG 50% da receita vende fora Então assim Quando você vai para os Estados Unidos Normalmente Principalmente as grandes empresas Você já está globalizado Vamos colocar assim Não, massa Cara, você falou que tem mais de 100 ativos na carteira E você dá aula Dá curso de treinamento O que você sugere para a galera Ter na carteira Porque você fala 100 ações na carteira O cara, meu O cara já desistiu Meu Deus O que eu faço Vou para a previdência privada Só aí deu Cara, o que eu recomendo Normalmente o pessoal começar É É porque Eu gosto de dividir muito bem Assim Os tipos de investidores Que quem está escutando a gente Vai estar em um desses dois grupos Independente da idade da pessoa Ou ela está começando agora E aí o que é começar agora? Às vezes a pessoa tem um dinheirinho parado ali na renda fixa Na poupança Mas começou a juntar dinheiro há pouco tempo E junta um pouco todos os meses Um valor relativamente pequeno Ela está começando agora a construir a carteira Tem outras pessoas Normalmente é o pessoal mais velho Que juntou dinheiro a vida inteira Na renda fixa Então tem um valor relevante E não estou falando nominalmente Estou falando valor relevante Frente ao quanto aquela pessoa consegue juntar Porque se a pessoa juntou a vida inteira Ela vai ter um patrimônio grande Mas o aporte dela é pequeno Frente a esse patrimônio Esse cara que está começando Que é o cara que começou a juntar dinheiro agora Ele pode fazer o que ele quiser Na minha avaliação Porque qualquer coisa de errado que ele faça Vai mudar nada Ele corrige rapidamente ali Começou a investir agora e tal O cara que já tem um patrimônio Aí ele não pode cometer tantos erros assim Por isso que eu acho que essa pessoa aqui Que está escutando a gente Ela tem que ir muito devagar para a Bolsa Seja em FIIs Seja em ações Seja em investimentos no exterior Então vai colocando metas De tipo Ah, vou botar 1% do meu patrimônio na Bolsa 2% Estou confortável Estou entendendo Vai aumentando aos poucos E vai fazendo essas pequenas correções Num percentual pequeno do patrimônio E aí conforme você for acostumado Você vai aumentando Mas no geral, cara O que eu oriento os meus alunos É começar Eu gosto da ideia dos ETFs Então principalmente no exterior Montar uma carteira de ETFs primeiro Para quem não sabe o que é ETF Que está escutando a gente É simplesmente uma cota de um fundo Que é negociada na Bolsa Que replica um índice Então você vai comprar ali S&P 500 Você vai comprar todo o mercado de ações Isso para o exterior Ou para o Brasil também? Cara, no Brasil eu não gosto muito dos ETFs Não por causa do nosso índice E por questões tributárias Mas na Bolsa aqui O que eu oriento o pessoal É ter uma carteira bastante diversificada E começar por empresas maduras Normalmente por empresas do setor elétrico Que vão ter muito menos volatilidade Vão gerar uma renda mais previsível Através dos dividendos Então é mais fácil a pessoa acostumar com essa ideia Quando ela tem ativos que oscilam menos Do que uma ação que um dia sobe 10 E cai 8 no dia seguinte Os próprios fundos imobiliários Eu acho que são a porta de entrada Para a renda variável E é engraçado Eu até lembro assim Quando eu comecei nos FIIs Apesar de você saber Que vai cair o provento ali Todo meio do mês Praticamente Você ainda gera aquela Caramba, esse mês subiu Caramba, esse mês caiu E tal Você imagina a ação que não paga nada A ação que não paga nada Exatamente Então acho que os FIIs são sim A porta de entrada E aí, cara É a entrada do buraco Da toca da Alice A Alice A toca do coelho Da Alice no País das Maravilhas Mas assim Você tem um número alvo Para os caras ou não? O cara botar quantas empresas Ele achar que consegue acompanhar Cara, isso varia muito Tipo o cara Por exemplo O cara vai fazendo aporte mensal Então eu compro cada mês Uma ação diferente Você tem uma receita de bolo Na seleção ou não? Cara, eu não tenho uma receita de bolo Mas eu tenho algumas diretrizes gerais O que eu sempre oriento meus alunos? Você diversificar ao máximo A sua carteira Ao ponto de você não ter nenhum ativo Que seja extremamente relevante Inevitavelmente pode acontecer Porque alguma ação No começo talvez É, ou uma ação valoriza muito Ou é, de fato Mas tipo Se o cara tem um patrimônio grande E ele tem uma carteira pequena E ele tem 100% Ah, esse mês eu vou comprar Ambev E aí ele pegou 1% do patrimônio dele E botou ali em Ambev Tudo bem A carteira de ações dele vai ser 100% Ambev Mas é 1% Mas frente ao patrimônio Não é um peso relevante E aí Conforme o tempo vai passando Ele vai colocando É difícil, né? Nesse começo Porque é importante você ter a diversificação Mas a pessoa às vezes No primeiro momento Não tem condição de escolher lá 40 ações para colocar Não tem encaixa para isso Às vezes Não tem nem valor Para poder fazer Ela vai ter que começar No momento ela vai comprar um ativo Depois ela vai comprar outro E naquele primeiro momento Ela vai ter 100% Do patrimônio em renda variável Em um único ativo Perfeito Mas acho que na jornada Faz parte Vai colocando Então eu gosto de fazer esse processo Com muita calma Sempre com controle de risco Estuda uma empresa Às vezes começa por setor Então o que eu falo ao pessoal Cara Vamos supor Começa montando a sua carteira Pelo setor elétrico Então vai lá Olha as empresas que tem Faz ali alguns grandes filtros Tira tudo que é muito endividado Pega as empresas que são mais simples De serem entendidas Vê os business que você gosta E vai colocando Vai colecionando ali na sua carteira E aí com o tempo E eu acho que Isso acontece muito rápido até Acho que Rápido assim entre aspas Acho que Os primeiros 3 anos Eu acho que o investidor Ele amadurece muito na bolsa Acho que é comum assim Isso aconteceu comigo Deve ter acontecido com você Começa você vai comprando umas coisas Que de repente você vê Daqui 3 anos 4 de fato Trocar essa por outra Exatamente Que eu pessoalmente A gente estava até conversando antes Falando do BRCR O BRCR foi um dos primeiros fundos Que eu comecei a investir Não tinha tanto fundo imobiliário Naquela época E aí chegou um determinado momento Eu falei Cara isso aqui não faz mais sentido Sair Enfim Então Faz parte desse processo De amadurecimento Eu gosto Como eu trabalho muito Com essa parte De educação Eu gosto muito De fazer o investidor Ele ter total capacidade De tomar essas decisões E ele saber lidar com as consequências Eu acho que isso é um ponto importante O investidor saber Cara eu comprei essa ação Deu super certo Mérito meu Eu comprei essa ação aqui Deu errado Culpa minha Eu gosto de De ensinar o caminho Das pés ali E a pessoa Arcar com Com as consequências Daquelas decisões Você falou de um fundo Que você tinha na carteira Logo no início Depois você saiu Pegando assim De forma geral Não sei até onde você consegue falar Mas qual ativo Que você mais se orgulhou De ter na carteira até hoje E qual você mais se arrependeu Boa pergunta Deixa eu pensar aqui Cara Talvez o ativo Que eu tenha mais me orgulhado Assim Tenha sido a WEG Porque eu comecei a investir Na WEG Sempre cara Sempre subindo Essa daí Talvez se alguém fala Do preço não importa Que é uma teoria Que eu não sou muito adepto Mas a WEG é fora Sempre teve cara Porque eu comecei a investir Nela em 2013 Então assim Tiveram algumas boas empresas Que eu investi nos Estados Unidos Em 2015 Mas eu acho que A empresa que mais se valorizou E que a tese mais se concluiu Vamos botar assim Pessoalmente para mim Foi no caso da WEG Então eu comecei a investir Nela em 2013 E o mercado sempre batendo Falando que ela sempre está Muito cara Muito cara E você vê que investidor institucional Se você for pegar Fazer um screening de FIA Dos fundos de ações Cara Quase nenhum gestor tem WEG E a galera sempre batendo 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 E a empresa sempre superando As expectativas do mercado E por isso Tendo essa valorização absurda Então foi uma tese Muito qualitativa Ignorando essa questão do preço Que é uma coisa Que eu bato bastante Que deu super certo Então talvez a WEG E negativamente Cara Eu acho que talvez Até relembrando Historicamente assim Tenha sido o BRCR Que na minha avaliação Tinha tudo para ser Um dos melhores FIIs da bolsa Mas eu acho A gestão lá Temerária E para o investidor Que só quer ficar ali Tranquilo recebendo os proventos Eu acho que O fundo tinha tudo Para ser Um ativo desse tipo E acabou não se tornando Sabe o BRCR Só para completar Eu acho um fundo Que eu acho que é uma pena No seguinte ponto Ele ainda tem muito potencial De virar chave Porque os imóveis são bons O BTG é banco Ou seja Ele consegue reestruturar A alavancagem dele Então assim Talvez com uma boa vontade Alguém vai me mandar Um whatsapp A gente tem boa vontade Me entenda Mas com um pouquinho Mais de esforço Eu acho que consegui Um pouquinho mais de capricho Dava para ser uma máquina Igual a gente Estou fazendo no BTG Eu acho que no final do dia O que o investidor Pessoa física Querendo ou não O fundo Os FIIs São hoje Veículos para o investidor Pessoa física E eu acho que a demanda Da pessoa física É muito mais de Cara eu quero ter Um portfólio de bons imóveis Alugado para bons inquilinos Feijão com arroz Do que cara Um fundo que está lá trocando E de repente Troca metade do portfólio Que foi o que o BRCR fez Você vai para a BRProport Se você está buscando isso É exatamente Ou tipo O fundo vai lá Junto com o banco E vai fazer a proposta De fechamento de capital De uma outra empresa E aí vai reestruturar O veículo inteiro Ou igual eles fizeram Alguns anos depois Troca metade do portfólio Do FIB Então assim São uns movimentos Muito bruscos Que eu acho que Não é o que a pessoa física Quer no final do dia Mas você sabe Esse negócio da pessoa física A gente está aqui Na Faria Lima E a gente conversa Com todo mundo aqui Muita gente Muito profissional E aí não é uma crítica Ninguém especificamente Não estou criticando O BRCR aqui Mas é um fato Você tem várias origens Você tem o Faria Lima O cara que está no mercado Que no estágio Da faculdade dele Ele veio trabalhar Numa instituição Ele começou a investir ali Então ele já tem Aquela cabeça Institucionalizada Esse cara Apesar dele achar Que não Ele vai discordar de mim Ele não tem a menor ideia O que pensa a pessoa física O que passa na cabeça Da pessoa física Por isso que eu acho que Ele está mais preocupado Em arbitrar Ou comprar um imóvel Que está muito barato E vende esse imóvel Para comprar o mais barato Ele pensa com a cabeça De tesouraria É outra pegada Pensa com a cabeça De gestor Mas ele não pensa com a cabeça De pessoa física Então Eu acho que é por isso Que de certa forma A Faria Lima Teve um atraso Eu estou falando Nas empresas financeiras Em geral Tiveram um atraso Muito grande Na comunicação E o influencer Digital Que Vários profissionais Certificados também Que vieram ali Da pessoa física Conseguiram pegar Essa lacuna Que tinha um vácuo ali O cara não falava para ele Você vê várias feiras Até zoei isso ano passado Desculpa te importar No passado Numa feira de mercado Que teve grande Eu fiz até uns stories Sem filmar rosto lá Como os caras estavam vestidos Para receber as pessoas físicas A linhadaço Que sapato sem meia Calça colada Isso não conecta Com o seu João Dona Maria Que está começando a investir ali Isso é legal De a gente falar Porque a gente estava Até falando antes Né Fábio Dessa questão Da forma de comunicação Para o público Que está assistindo a gente E para onde a gente comunica Você no canal do YouTube Rede social A gente tem redes sociais também No podcast A gente tem nem que eu falo Cara O podcast Ou qualquer conteúdo Tem que ser baseado em vida real Então se eu estou comunicando Para um cara Que está começando a investir Ele quer saber a parte técnica Mas ele quer saber Tá beleza Como que eu faço Aonde que eu vou Aonde eu estudo Aonde eu busco Então a gente tenta dizer Existe a democratização Do mercado financeiro Tá mas que tipo de democratização Só acesso É Agora a informação Né O educacional Como você falou Cara eu bato muito o educacional Que é uma coisa que a gente faz Tenta fazer o máximo aqui Né Depois a gente indica livro Cara deixa relatório A aula Para que Para que vocês busquem Esse formato Dentro do linguajar Que para a gente fez sentido Porque todos nós Somos pessoas físicas comuns Né Só que cada um Com a sua capacidade de investimento Com o seu potencial de intelecto Você vai aprimorando Mas se eu consigo comunicar Para o cara que é a ponta final Da forma mais simples Mas ao mesmo tempo Entregando ótimo conteúdo Eu acho que é o que Se deixou muito ao longo do processo Que é o que você está comentando Né Cara eu Eu lembro assim Como se fosse ontem Os primeiros livros de ações Que eu comecei a ler Lá comprei o livro O primeiro livro que eu li foi Do Alexander Elder Que é o Welcome to my trading room Ele fala das operações e tal E a minha principal dúvida Era Cara Beleza Eu entendia lá As operações que ele ensinava Mas eu falava assim Cara Como que eu compro a ação Porque ele falava assim Não Aí você bota um stop Não sei o que Parada mais de trader ali Mas eu ficava assim Cara como é que é operacional disso Como é que eu faço Eu vou abrir um Eu clico aonde É Tipo Aí depois Eu fui saber Que tinha um book de oferta ali E tal Que as pessoas Então Às vezes a pessoa física Ela está É essa dúvida Que todo mundo aqui passou um dia Tipo Todo mundo antes de comprar uma ação Eu não sabia como é que funcionava Eu recebo a pergunta de qual aplicativo Eu uso para investir Sim Então É Tem isso Não legal Cara O cara não investe em nada Nada Estava perdendo tempo dele lá Fuçando no Youtube E caiu nesse podcast E falou Esse Fábio me convenceu Eu vou começar a investir Passo a passo De maneira sucinta Para o cara Que está iniciando Você acha que tem que fazer Uma reserva de emergência primeiro Ou não tem Cara Organizar as contas O que você pensa assim Eu acho que o primeiro passo É tirar As porcarias da carteira Eu acho assim O cara que não tem nada Vamos pensar o cara que não tem nada Voltar atrás até Tá O cara não tem nem tipo poupança Não tem nada Tem capacidade de poupança Mas não poupa Tá Então beleza O cara que não tem Não tem nenhum patrimônio ainda O primeiro ponto É fazer uma reserva de emergência Com certeza Então Cara Botar o dinheiro em alguma renda fixa Tradicional Sem risco Então Ou o CDB do seu bancão Vai pagar 100% do CDI 90% do CDI Alguma coisa do tipo Ou até mesmo na poupança Se for uma reserva de emergência Pequena ali Eu não acho que a poupança seja Para ganhar dinheiro a reserva Exatamente Você tem que ter um colchão Cara Porque E eu acho assim Até bastante importante falar isso Para o cara que não tem nada Investido A reserva de emergência Vai trazer muito mais tranquilidade Para ele Do que um milhão a mais Depois que ele já tiver alguns Verdade Porque A pessoa quando não tem Nenhuma reserva de emergência Cara A tomada de decisão Da vida dela É baseada Puramente No dinheiro Então tipo O cara está lá miserável No trabalho dele O chefe Enchendo o saco O dia inteiro Um ambiente de trabalho Totalmente Hostil E isso Traz uma qualidade de vida Péssima Para a pessoa O cara não tem nem Três meses De conta paga Para conseguir Cara Vou sair daqui Sem saber para onde eu vou E procurar um outro emprego Então quando o cara Tem uma reserva ali De pelo menos Pegar ali uns seis meses De gastos mensais Basais E tiver Numa renda fixa O que é gasto mensal basal Cara É comida e Aluguel E aluguel Às vezes colégio de filhos Se você tem filhos Seguro de saúde O que você não tem como Não gastar Então pega ali uns Três, seis meses E bota na renda fixa Mais feijão com arroz possível Poupança ou CDB do seu bancão Depois Você vai começar E construir um patrimônio Mais focado em renda O que eu recomendo Às vezes a pessoa Até começar pela renda fixa Então Renda fixa É tesouro direto Vai comprar um tesouro selic Que vai te render A selic ali Tranquilo Todos os dias Ou um tesouro Mais de longo prazo Que você vai ter opções Que são indexadas À inflação Então monta uma carteirazinha De renda fixa Depois começa a comprar Alguns FIIs Começa a receber Os proventos mensais Depois vai para as ações Depois investimentos Do exterior Eu acho que esse é o caminho Assim E aí é infinito Você sabe Depois de um certo ponto É infinito Mas num primeiro momento É isso que o cara tem que fazer E às vezes a pessoa Até tem um certo patrimônio Mas está investido Tipo Sei lá Vamos supor assim O cara tem lá 100 mil reais 50 mil 200 mil reais Aí você vai ver Cara está investindo Um monte de porcaria E tem CDB Previdência ruim Para caramba às vezes Que vai De um banquinho Sei lá o que Que paga 120% do CDI Ou uma Previdência Que está cobrando 3% ao ano Do cara de taxa de administração Ou um fundo de renda fixa Que está cobrando lá 2% A gente viu Tinha fundo de renda fixa Para investir no Tesouro Selic Que cobrava 4% ao ano Então assim Vamos supor Você tem 100 mil reais No fundo desse Você está pagando 4 mil Por mês Para um negócio Não precisava pagar nada Para um negócio Não precisava pagar nada E ainda está correndo mais risco Normalmente esses fundos Botam crédito privado lá dentro Então o cara podia comprar O Tesouro Selic Lá Pagar 0,3% De taxa de custódia E está deixando 2,3% ao ano E isso a gente pode ter A Flávia Wealth Que a Wealth faz exatamente isso A gente tem a Ticker Ticker Recherce A Ticker Wealth Para você ter patrimônio Em cima de 300 mil E quer ter uma análise Da sua carteira A gente vai deixar um QR Code Aqui que você pode escanear Cara, um dos consultores Vai te atender E te explicar exatamente O bom é que a gente Não tem conflito de interesse Você pode ser atendido Pelo Rafael, inclusive Exatamente Então você pode deixar aqui Vou deixar direto o QR Code Escreve assim Quero ser atendido pelo Rafael E ele vai me dar a sua carteira A gente troca essa ideia Então justamente Tem muita porcaria na carteira Que você pode melhorar Como a gente não tem conflito de interesse Você consegue até ter um cashback Dos investimentos que você já tem E a gente vê justamente isso Cara, engraçado que a galera Que está vindo às vezes De uma assessoria tradicional Porque tem muita assessoria boa Está vindo da assessoria tradicional Que é ruim Me deixar isso bem claro Não estou falando mal Da assessoria em geral Mas o cara Cara, achei de porcaria na carteira Eu cheguei a ver cara Com quatro previdências ruins Vários fundos Meia boca Sabe aquela diversificação A gente está falando de Poi também A gente não está nem entrando nos Poi Exato Cara, às vezes com pequenos detalhes Você faz aquela modificação A pessoa nem sabe que está pagando Tanta taxa Na cabeça dele é tudo de graça O cara me atende de graça Eu brinco com a galera O cara que atende de graça Faz Uber Um outro ponto também Que eu acho importante Em relação a isso É a gente ver Que a indústria financeira Ela é muito grande No mundo inteiro Um terço das ações da Bolsa De valor de mercado Aqui do Brasil É a instituição financeira Estados Unidos também Então assim E era para ser uma coisa Muito simples Então a pessoa muitas vezes Está pagando um valor enorme Ali sem perceber Que é o que gera Riqueza para o mercado financeiro Sendo que ela Se ela gastar um pouco de energia Porque eu também entendo A pessoa fala Poi, eu trabalho Às vezes eu sou médico Ou sou servidor público Ou o cara é empresário E não quer gastar muita energia Com isso Sim Mas eu acho que a grande questão É com pouca energia Você já consegue melhorar muito Sua carteira Na carteira, na saúde Na atividade física Se você não tiver tempo para nada Você vai ser um médico Sedentário, obeso E morrer pobre ainda Exatamente Cara, acho que Sensacional A gente poderia ficar aqui Mais umas 3, 4 horas Falando sobre isso Tem muito assunto Mas Fábio Obrigado pela participação Por esse tempo aqui Danilão Quer fazer as ondas aí Já fecha para a gente Ah, a gente sempre gosta de fazer Fábio Todo final de podcast A gente pede que o convidado Deixe indicação de um livro Então a gente Cara, a nossa base É sempre tentar entregar Da melhor forma O nosso conteúdo Mas também deixar um conteúdo Para o cara estudar Aprimorar Você comentou alguns livros aqui Anteriormente Agora também Deixar a indicação de um livro Você pode usar a sua câmera ali Tá bom E também uma frase Um comunicado Algo que você quer deixar de mensagem Para a galera que está assistindo a gente até aqui Beleza Indicação de livro Vou deixar dois Pode? Fica à vontade Esse que eu falei Que é o Mercados Adaptáveis Do Andrew Lowe Acho que é bem legal Ele é um livro bem Conta muitas histórias Essa questão de eficiência de mercado Ele pega alguns exemplos De tipo assim Que não tem a ver Com o mercado de ações Então acho que é legal Ele cria essa história É bem interessante E um livro que foi a virada de chave Para mim Foi o Investir em Ações No Longo Prazo Do Jeremy Siegel Que mostra Por que você deveria ter Uma carteira de ações De longo prazo E a performance das ações E mostra Tem muitas informações interessantes Lá dentro Que ajuda o investidor No curto prazo Então por exemplo Nesse livro ele mostra Cara Os estudos mostram Que em períodos de 3 anos As ações se comportam De forma completamente aleatória E conforme o prazo Vai passando Você precisa de mais prazo Para você ver A tendência de auto acontecendo Então tem muitas informações Assim que ajudam A trazer mais clareza De por que ter ações Para o longo prazo Então investindo em ações No longo prazo De Jeremy Siegel E uma frase que eu gosto bastante Vou deixar Uma frase que é do Charlie Munger Que é um cara assim Totalmente fora da curva Que é a seguinte Os grandes ganhos De longo prazo Não estão nem na compra Nem na venda de um ativo Estão na espera Então lembrar sempre Que a maior parte Do seu ganho Vai vir pelo fato Do carrego De você estar Comprando bons ativos E carregando eles Para o longo prazo É isso que vai fazer a diferença Cara, muito bom Bom, show de bola, cara Aula Obrigado demais Valeu Por ter vindo aí Rafael Galera Só para encerrar Curte o vídeo Se inscreve no canal Nossas redes sociais Estão todas aqui embaixo E é isso aí Até o próximo Fechado, gente Nos vemos no nosso próximo episódio Valeu Valeu Bom demais Tchau 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 Tchau